Novembro no Euro Channel Ciclo, notas de música e dança O jazzista do Gulag Mademoiselle Bessy, a força de um destino Diários de valsa Viena Paris Lima Éric Satie, o filho das estrelas Eurocinema, século XVII Todos os artistas se tornaram fiéis ao rei Luís XIV Exceto um, o escritor mais popular de sua época Jean de La Fontaine Percorrendo a pé um caminho longo e inóspito E acossado pelo perigo Forrel tenta voltar para casa O mais longe que meus pés possam me levar Cinema francês, homenagem aos maiores diretores Grandes cineastas franceses Vida e obra do diretor, Christian Jacques Euromusic Nossas músicas são como sonhos Nós queremos fugir da realidade Afirma Jean-Benoît Danquelle Air Love To Entrevistas Videoclipes Um novo álbum e um especial inédito David Guetta One Love Em novembro A dança, a música e o cinema da Europa Estão no Euro Channel